Toguinha CDs, o moral de Alagoinhas Vai tocar, não atende o telefone, tá online, não responde, eu aqui tão só Outra vez o desespero, arrebenta o meu peito, será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi, eu tô bebendo mais Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi, eu tô bebendo mais Não atende o telefone, tá online, não responde, eu aqui tão só Outra vez o desespero, arrebenta o meu peito, será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi, eu tô bebendo mais Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi, eu tô bebendo mais Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi, eu tô bebendo mais Vai doer, eu sei que não sou capaz de esquecer o amor que você faz Se antes eu bebi, eu tô bebendo mais Tá doendo demais Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo, pois sei que não dá Você vai me odiar E eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança em véu Gil Marques Telefone para contato 7x981-97-3464 Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança em véu E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lar Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amado de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança em véu Amante não usa aliança emiphveu Amante não usa aliança em véu Garçom, hoje eu vou me embriagar Hoje eu vou encher a cara, não tenho hora pra parar Hoje tá fazendo mês que o amor da minha vida Sem motivos me deixou Garçom, por favor, deixa eu beber Hoje eu vou tomar de tudo, só pra tentar esquecer Ela me deixou sozinho, desprezado e sem carinho Infeliz e sem amor Oh garçom, eu tô sofrendo tanto Já faz um mês, mas ainda amo O beijo dela O sorriso dela Eu já não sei mais o que fazer Mas a solução pra mim agora é beber Pode trazer o uísque e repor a cerveja Hoje eu vou querer de tudo aqui na minha mesa Coloque uma sofrência aí pra eu chorar E se a música for boa pode aumentar Pode trazer o uísque e repor a cerveja Hoje eu vou querer de tudo aqui na minha mesa Coloque uma sofrência aí pra eu chorar E se a música for boa Pode aumentar Oh garçom, eu tô sofrendo tanto Já faz um mês, mas ainda amo O beijo dela O sorriso dela O sorriso dela Eu já não sei mais o que fazer Mas a solução pra mim agora é beber Pode trazer o uísque e repor a cerveja Hoje eu vou querer de tudo aqui na minha mesa Coloque uma sofrência aí pra eu chorar E se a música for boa pode aumentar Pode trazer o uísque e repor a cerveja Hoje eu vou querer de tudo aqui na minha mesa Coloque uma sofrência aí pra eu chorar E se a música for boa pode aumentar Gilmarques, telefone para contato 73-981-97-3464 Dolguinha CDs O Moral de Alagoinhas As duas e vinte e três tá me chamando E quer me ver outra vez Tô sentindo Tá com saudade Eu sei Eu tô distante Mas meu coração tá isso e tá comigo Mas seu coração tá aqui Tá na hora De você decidir Tá fazendo um ano Eu tô te esperando O tempo tá passando Acaba logo com essa indecisão Que eu tô cansando E vai achando Que tudo está em suas mãos Tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente Vai virar passado Te dei até janeiro Pra se decidir Resolva a sua vida Ou a gente acaba aqui Tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente Vai virar passado Te dei até janeiro Pra se decidir Resolva a sua vida Ou a gente Acaba aqui Gil Marques Gravando no Estúdio Pai Tá fazendo um ano Eu tô te esperando O tempo tá passando Acaba logo com essa indecisão Que eu tô cansando E vai achando Que tudo está em suas mãos Tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente Vai virar passado Te dei até janeiro Pra se decidir Resolva a sua vida Ou a gente Acaba aqui Tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente Vai virar passado Te dei até janeiro Pra se decidir Resolva a sua vida Ou a gente Acaba aqui Tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente Vai virar passado Te dei até janeiro Pra se decidir Resolva a sua vida Ou a gente Acaba aqui Tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente Vai virar passado Te dei até janeiro Pra se decidir Resolva a sua vida Ou a gente Acaba aqui Resolva a sua vida Resolva a sua vida Eu te suscribiri E eu te espero Resolva a sua vida E eu te espero E eu te espero E eu te espero Menina, nem queira saber meus segredos Não deixe eu provar do seu beijo Não fica me provocando assim Querida, não deixe eu tocar no seu corpo Não se aproxima de novo Que eu não respondo por mim Você tem o cheiro que eu gosto Que me arrepia, eu gosto assim Em qualquer lugar, pra gente é lugar Se for pra se amar Pensa só eu e você Fantasiando o prazer Imagina a loucura Que a gente vai fazer Vista na gente sem roupa Minha boca na sua boca E só você implorando mais Querendo mais Pedindo mais Vai ser gostoso Vai Você tem o cheiro que eu gosto Que me arrepia Eu gosto assim Em qualquer lugar Pra gente é lugar Pra gente é lugar Se for pra se amar Perdendo mais E só eu e você Vista só eu e você Fantasiando o prazer Imagina a loucura Que a gente vai fazer Pensa na gente sem roupa, minha boca na sua boca Pensa você implorando mais, querendo mais, pedindo mais Vai ser gostoso, vai Então vai segurar na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás O que adianta é brigar se a gente não se entende Eu te explico, mas você não compreende Não me olha assim, não toca em mim O nosso amor acabou para sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Tentar e enrolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade, pode aproveitar Então vai segurar na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Eu não volto atrás Então vai, não perde o seu tempo, segue o seu caminho Que daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação Eu já perdi demais Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e enrolar Deitar e enrolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Daí a sua liberdade, pode aproveitar Então vai, segurar na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás Então vai, não perde o seu tempo, segue o seu caminho Que daqui pra frente, tô indo sozinho Que daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais Então vai, segurar na mão de outra pessoa Se der vontade, beija na boca, tira a roupa Que eu não volto atrás Então vai, não perde o seu tempo, segue o seu caminho Que daqui pra frente, tô indo sozinho Nessa relação, eu já perdi demais